Vamos começar pela importância de voltarmos a ganhar. É de facto um jogo onde nós temos que tentar juntar aquilo que têm sido as boas exibições com o resultado e será para nós bastante importante fazermos ou termos uma exibição dentro daquilo que temos tido nos últimos tempos, mas juntar isso mesmo também os três pontos, ou seja, ganhar o jogo será determinante para nós do ponto de vista da continuidade daquilo que é o perseguir os nossos objetivos. Muito honestamente eu considero que é útil tudo aquilo que possa ser para trazer a justiça e a veracidade daquilo que acontece entre campo, eu acho que isso tem naturalmente que ser olhada para nós intervenientes do jogo como positivo. A verdade é que temos assistido também dentro daquilo que é a ferramenta, alguns erros e até mesmo a injustiça que acaba por se sobrepor quando a ferramenta tem um sentido claramente contrário. E basta ver que nós temos já neste campeonato equipas que as linhas desapareceram, não foram conseguidas, não se mostraram. Os frames depois também nos levam a poder criar dúvida, e digo isto concretamente no gol que sofria o jogo passado, zero centímetro, portanto o frame poderá ser o momento antes, poderia dar com que houvesse um centímetro fora de jogo. Portanto, tudo isto leva-nos à dúvida e sobre aquilo que é a implementação do instrumento Vara. Portanto, tudo isto leva-nos à dúvida.